Hoje eu estou no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e viemos conhecer o doutor Frederico Porto. Eu não podia perder a oportunidade de sair de Moarama e vir para a Foz conversar com ele, essa pessoa encantadora, que eu acompanho os vídeos dele. Como que vai, doutor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, está boa, tá? Tudo bom? Tudo bem e você? Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui. Aqui vai ser um bate-papo bem gostoso e bem descontraído. Com uma trajetória única, possui formação e áreas de atuação que congregam uma série de disciplinas, como médico, psiquiatra e nutrólogo. Já atendeu mais de 14 mil pacientes e mais de 25 anos de carreira. Frederico é autor de dois livros, Antecipe, o Inevitável, a Arte e a Ciência de Liderar Mudanças e Qualidade de Vida Produtiva. Uma das coisas que eu fico muito curiosa é a respeito, doutor, do excesso de proteína. Sim. Tem muitos atletas que é duas dúzias de ovos por dia, uma dúzia de ovos por dia. Isso não sobrecarrega o rim? Eu sempre digo que os gregos já estavam corretos, né, Aristóteles. A virtude está no meio, né, ou seja, das quatro virtudes estoicas, né, que sabedoria, justiça, a prudência, né, sabedoria, coragem, justiça e prudência, temperança. A temperança é a virtude do meio. Tudo em extremo você pode ter certeza de que tem um efeito colateral, né. Toda dieta que seja extrema de alguma coisa, você paga um preço. Claro isso, por exemplo, no longo prazo isso não é saudável, evidentemente que não é. Se essa pessoa fizer uma microabuminúria, que é um exame de uguina, ela vê que ela está perdendo proteína, né, porque a proteína está lesã. Então, o excesso de qualquer coisa tem um preço, ainda mais no longo prazo. Por quê? Se você voltar, nós temos que lembrar que o ser humano, ele andou pelo menos 2,5 milhões de anos na savana africana como nômade, né. E um ser nômade, ele não come a mesma coisa todo dia em grande quantidade. Não é isso? Por isso que nós somos onívoros, né, nós somos onívoros. Nós podemos comer carne, legumes, né. Hoje a dia é onívoro, a gente não é. Igual o camarada fala assim, sou vegano. Opa, vai ter problema também, né. Como é que você é, sou vegano? Você é onívoro. Na natureza não existe um bicho vegano. A pessoa vai ser uma vaca. Não, a vaca quando ela come cabinha, ela come joaninha, grilo, tudo vai pra dentro. Ela tá comendo animal também, vamos dizer assim, né, que não é vegetal. Então, assim, todo extremo tem um preço. Mesmo que a pessoa fale assim, ainda não descobriu, então é melhor você não fazer isso. Você tá entendendo? Por quê? Isso é um princípio lógico. Por isso que eu digo que os gregos eram sábios, né. Você vai concordar comigo, assim, eu sempre tenho minhas lives, a pessoa falando assim, isso aqui, a gente sempre quer uma bala de prata, né. Eu brinco assim, a gente procura a panaceia, né, uma solução. Não é isso? Então, toda vez que você ouvir alguém falando, ó, isso resolve tudo. Você pode suspeitar, porque isso não existe. Porque isso é um viés humano. O ser humano quer achar uma panaceia, né. Só que não existe a panaceia. Não é verdade? Não é isso? Verdade. Então, a vitamina D, é o óleo de CBD, não, vai resolver algumas coisas, vai ter coisas que não vai resolver. Mas é esse desejo de achar uma solução que resolva tudo, né. E é verdade. Né. Então, mesmo que alguém vai te falar assim, não, Tami, isso não é de desse que muita proteína não interessa. Porque ele não descobriu ainda, porque pode ter certeza que daqui uns dias descobre. Porque o excesso de tudo tem um preço na vida, né. Exatamente. Isso nós não estamos falando até mesmo dos ovos, porque a carne também é em excesso. É isso. Porque tem pessoas que são carnívoras. É, eu vou te dar um exemplo também. Eu tenho pacientes que correm todo dia, 20 quilômetros por dia, e depois ainda fazem uma ordem de musculação. Até quando que um corpo aguenta isso? Como eu tenho paciente que eu acompanho há 15, 20 anos, eu falava, por exemplo, que eu não podia fazer aquilo, hoje tem assim, o joelho destruído. Não acabou o joelho? Seus excessos. É. E, por exemplo, mulheres entram na menopausa, eu tenho paciente que passou a ter fraturas espontâneas na tíbia. Impacto. Você tá entendendo? Tá. Aí começava a doer a canela, fazia um rachisco de uma fratura. É claro que a máquina não foi feita pra fazer isso, não é? Eu brinco que isso é coisa pra mutante, pra atleta. Porque o atleta é um mutante, você concorda? O atleta é um mutante, né? É. É outro ser. Então o camarada quer treinar como um atleta, você não é mutante. Ele que é um atleta de elite, né? Que diga-se a passagem, atletas de elite são todos detonados, articulação neles, pagam um preço por aquilo. O que o senhor recomendaria para a terceira idade, principalmente para as mulheres, de exercício físico? A mulher é um ser mais complexo do homem. E é claro, a mulher é a mãe de todos, né? Ou seja, a mulher foi selecionada para acolher um ser. É muito diferente de um homem. Sim. A mulher vive mais, né? Você não tem excursão do SESC de viúvas. É verdade. Só tem de viúvas. Você vê a excursão, você tem um ônibus, só tem um velhinho e 40 velhinhos. É verdade, você pode olhar, não tem. Cuidado, homens. Tá vendo? A mulher vive oito anos a mais que um homem, em média. É como se o yang do homem é o seguinte, é rápido e fugaz. Então ele morre. E a mulher não, ela dura mais tempo, né? Não tão intenso, mas ela dura mais tempo. Sim. A menopausa, então, ela é um corte. Ela não é igual a do homem, é como se você cozinha um sapo e vem devagarzinho. Ele não percebe o corte. Então quando a mulher está na menopausa, o grande problema para a saúde dela ao longo prazo são os ossos. Como ela vai viver mais que os homens? Pode haver uma osteoporose entre os homens. Como ela vai viver mais que os homens? E 40% das pessoas, depois dos 80 anos, 40%, ou seja, 4 em 10 pessoas morrem em decorrência de uma queda. Sim. Cai, quebra o fêmur, tem que ficar na cama, fica na cama, tem uma escara, o rinho para. Verdade. Quando você tem uma certa idade, eu digo, você não pode parar, não. Eu lembro de uma tia, irmã da minha avó, saudável, de 92 anos de idade. Ela foi no médico. A filha falou assim, mãe, você desce aqui que eu vou parar o carro. Ela ficou em pé. Ela ficou em pé assim, esperando a filha 5 minutos. O fêmur quebrou, só dela ficar em pé. Você me entende? Não é que ela caiu, não. Ele quebrou, ela caiu. O peso que ela ficou. É, quebrou o fêmur. Ela foi para a cama, deitou, o rinho para de funcionar. É, ué, você pode ver que é assim mesmo. Misericórdia. Então, pelo primeiro cuidado é o osso, porque você tem uma janela de oportunidade que dura 10 anos. Então, a atividade física, você fala qual que é importante? Nesse caso, tem que ter um pouquinho de impacto, porque um pouquinho de impacto. Para fortalecer. É, porque aí o corpo toma impacto e produz osso. Toma impacto e produz osso, entendeu? Não pode ser igual da minha paciente ao ponto de fraturar. Sim, sim, entendi. Então, é impacto e tração. Porque, do mesmo jeito que você bate em tempo de impacto, correndo, por exemplo, você faz ou hidroginástica, você faz alavancagem. Quando você alavanca o corpo, o tendão puxa o osso, né? Você vai fazer musculação ou hidroginástica. Aquela tração do tendão no osso também estimula o osso. E se não tiver contraindicação, usar hormônio, porque a paciente acha assim. Não, doutor, eu não tenho fogacho. Mas não interessa, se não usa hormônio é por causa do fogacho, não. Você usa hormônio para preservar a qualidade de vida dos ossos, especialmente. Entende? Então, não é o fato de não ter fogacho que você deve ou não usar hormônio. É para preservar o osso. Então, esse é um cuidado que ela tem que ter, né? E nós temos que lembrar o seguinte. Depois do útero e da mama, o órgão que tem mais receptor, né? O receptor é como se fosse a fechadura. O hormônio é uma chave que liga no receptor. Então, depois do útero e da mama, o órgão que tem mais fechaduras para hormônios, não ter receptores, é o cérebro. Então, por isso que a mulher que está na menopausa, ela fala assim, doutor, meu sono alterou a minha memória. Eu agora estou meio triste, eu estou ansiosa. É, mas, porque mudou. Você entendeu? Então, assim, é o momento que tem que se cuidar, né? Ela tem que se cuidar integralmente. Tentar para o peso, porque eu ganho um pouquinho mais de peso, né? Então, é. É, entrou na menopausa, as coisas mudam. Mudam. Então, é de uma complexidade diferente de um homem. Ele não tem isso, né? Ele, como é que tem testosterona, raramente você tem um homem com osteoporose. É mesmo, né? É, não é? Você pega muito raro. Verdade. E o osso, ele tem duas células. O osso é um paradoxo, né? Como os dentes. É o tecido que, quando você está vivo, mais estraga, né? Você tem que ir no dentinho, você tem cara, né? E depois que morre, é o último a ser integrado. É mesmo. Interessante, né? Então, o osso, ele é uma matriz de proteína com cálcio. Então, ele tem duas células. Uma que vai comendo o cálcio e outra que vai reconstruindo. Entendeu? Então, ele é vivo. O osso é vivo. E é uma, você vê a beleza divina. É uma coisa, nós não temos um material tão leve e tão resistente quanto o osso. Né? Ele é leve e extrema-merfona. Então, o que acontece com a idade é o seguinte. A célula que come, ela não para. Quando a mulher entra na menopausa, a célula que constrói, para. Entendeu? O homem, não. A testosterona e a progesterona estimulam a célula que constrói. Então, mesmo se a mulher usar um pouquinho de testosterona, o que hoje é comum, ela está estimulando a célula que constrói o osso. A questão é essa parte. Não fica só a outra comendo. Então, quando você repõe seu estrogênio, o que o estrogênio faz? Ele freia a célula que come. Por isso que você preserva o osso. Entendeu? Mas o estrogênio não estimula a célula que constrói. É só a progesterona ou a testosterona. Deve existir também um suplemento. Sim. Que ajuda a nossa memória também. Sim. Porque na terceira idade a gente fica... Sim. Como nós falamos, fica deficiente de muitas vitaminas, proteínas. Sim. Tem algo assim bem interessante? Então, você... Eu sempre digo que o suplemento, ele é a cereja do bolo. Não é? Então, o bolo, nós temos que nos movimentarmos, comermos saudavelmente, dormirmos bem. Nós temos... O sono tem que ser algo sagrado. Sagrado. Evitar excesso de luz antes de dormir. Hoje você tem óculos, né? Óculos de grau mesmo. Lente transparente, que é bloqueador de luz azul. Que a luz azul da tela, do computador, do celular, da televisão, ela tem um feixe da luz, que é o feixe azul, que para o cérebro é como se tivesse dia. Se fosse um dia. Então, o cérebro não pensa, pensa que tem sol ainda. Então, você vai dormir, você demora a pegar no sono ou não entra em sono profundo. Então, nós temos que adaptar o celular, o computador, para ter menos luz. Você consegue fazer isso, né? Então, aí nós chegamos, tá bom, nos suplementos. Então, quando você chega nos suplementos, você tem que ter suplementos que ajudem... O suplemento pode ajudar como? A chegar mais sangue no cérebro. Né? Produtos como, assim, o ginkgo biloba melhora a circulação, a microcirculação melhora. Por isso que ginkgo biloba melhora a labirintite. Eu ia te fazer essa pergunta a respeito dele. Então, é bom tomar. Ele melhora a circulação de sangue. Mulher não faz barba, mas se um homem começar a jogar ginkgo biloba, ele vai ver se ele faz a barba, ele sangra mais. O ginkgo biloba funciona mesmo. Aumentar o fluxo de sangue. Você tem que ter suplementos que melhorem a membrana da célula. Sim. Esse você tem o ômega 3. O cérebro, as membranas dos neurônios, que são as células do cérebro, a membrana é feita de ômega 3. Se você não comer ômega 3 suficiente, porque a dieta moderna, ela é pobre em ômega 3, o corpo vai colocar uma outra gordura naquele lugar. Só que essas outras gorduras fazem a membrana ficar dura. Então, a comunicação entre os neurônios fica mais lenta. Por isso que o ômega 3 é importante. E nós temos que cuidar da comunicação entre os neurônios. Você tem hoje algumas plantas que ajudam. Por exemplo, tem uma planta da África do Sul, cujo extrato padronizado se chama Zembrin. O Zembrin é uma planta que aumenta a quantidade de serotonina entre os neurônios. E ele inibe uma enzima que melhora a nossa memória. Então, esse conjunto você pode fazer. Então, a pessoa pode tomar um ômega 3 com fossa de diucerina. E o ômega 3 todo mundo ia tomar, não só por isso, por outros motivos. Então, é esse conjunto que vai ajudar. E, por exemplo, se você comer vegetais verdes, couve, o folato que tem lá. A gente sabe hoje que é tipo o ácido fólico que a mulher toma quando está grávida. Ele é muito importante porque ele atua num lugar, uma reação que é a mesma coisa de... O que a mulher toma? Para a criança não nascer com uma espinha bífida, né? Então, ao metilar melhora a mãe, o neném é preservado de alterações. A gente chama de teratogenias. No caso, se você comer mais folato, você também produz mais dopamina, mais serotonina para o seu cérebro. Doutor, agora, para finalizar... Sim. Deixa todos os teus endereços de Instagram, de Facebook, de YouTube. Lembrando que nós também, esta matéria está no meu Facebook, está no meu Instagram, está no meu canal lá no YouTube, né? Entre lá, curte a gente, inscreva-se no meu canal porque aqui só acontece maravilhas, como a entrevista com o doutor Frederico Porto. Fique à vontade. Então, pessoal, o Instagram é arroba drfredericoporto, o site é fredericoporto.com.br, Facebook também, drfredericoporto, YouTube, Frederico Porto. Vocês vão achar todos os canais lá, o YouTube tem centenas de vídeos disponíveis de muitos assuntos diferentes e toda segunda-feira, às 20 horas, você me encontra ao vivo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amei te conhecer e bater esse papo. Conhecia só mesmo por vídeo, né? Sim, muito obrigado. Nada diferente, gente, perfeito. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Um feliz retorno. Muito obrigado. Para Minas. Muito obrigado. Gente, beijos, abraços, que Deus te abençoe grandemente e um feliz e abençoado descanso para todos. Música Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem alas durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Música Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo novidades. Hoje minha entrevistada será a doutora Mariana Gasperin e nós estaremos falando sobre chás, vitaminas e etc. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo ótimo e você? Bem, graças a Deus. E daí, doutora? Milagre não tem. É bem complicado. A gente tem um grande lobby hoje de reposição de vitamina para tudo quanto é coisa. Todo mundo repõe vitamina, polivitamínico, vitamina D, vitamina B12 agora também está na moda. E sem nunca ter dosado na vida para ver se é baixo ou não. Tudo, o excesso é prejudicial. Então eu vou dar o exemplo só da vitamina D, porque a vitamina D, assim, do Covid para cá virou moda para emagrecer, para imunidade, para tudo. É bom. Então, realmente, quando a gente fala de deficiência, a pessoa que tem um déficit da vitamina, ela vai ter vários problemas, né? Então ela vai ter, pode ter osteoporose, osteopenia, raquitismo, pode ter alterações. Hoje já tem até alguns estudos que falam que a pessoa que tem deficiência de vitamina D tem uma chance maior se ela tem a genética para desenvolver até a esclerose múltipla. Tem estudos que mostram isso mesmo, né? Mas o que acontece com a vitamina D em excesso? Cálculo renal, deposita cálcio no rim, cálcio nas artérias, né? Então, se você não tem necessidade de reposição de verdade, isso pode te fazer mal também. E isso as pessoas não entendem. Acho que porque a vitamina sempre vai fazer bem. E não é assim. Enfim, todas as vitaminas em excesso, elas vão, elas podem atingir um nível tóxico e fazer mal para algum órgão ou até para o organismo como um todo. E isso é uma coisa que as pessoas não têm discernimento, às vezes, e aí vê. Ah, a vitamina agora, o bom é tomar magnésio. Aí começa a tomar magnésio sem nunca ter dosado, ser visto se tem ou não deficiência realmente, né? Ou se é grupo de risco. Então, por exemplo, existem pessoas que elas não têm uma deficiência de vitamina D, mas elas são um grupo de risco e elas precisam fazer reposição. E essa avaliação, ela é do profissional da área da saúde. Ele vai saber te falar. Então, por exemplo, tenho pacientes que têm doenças do fígado, que têm um risco de deficiência de vitamina K, de vitamina D. E aí a gente faz a dosagem seriada, às vezes a gente repõe. Mas são pacientes que são de grupos de risco. E aí, nesses grupos de risco, a gente vai atuar. O paciente que bebe bebida de álcool tem fator de risco para a deficiência das vitaminas do complexo B, do grupo B. Então, a gente vai individualizar de acordo com aquilo que aquele paciente tem de doença de base, se tem alguma doença, se não tem, né? E tem que fazer dirigida a reposição, né? Então, não existe uma vitamina que é boa para todo mundo. Porque a deficiência, a alimentação, ela é individual, né? Então, assim, o vegetariano, ele não ingere carne, ele tem um risco maior de deficiência, por exemplo, de ferro, de vitamina B2. É uma alimentação mais fraca, vamos falar assim, né? É, é que assim, tem restrição. Todo mundo que tem alguma restrição de algum grupo alimentar, ele vai ter tendência a ter uma redução da absorção de X elemento da dieta. Então, quem não come nada de verdura? Ah, a gente sabe que, por exemplo, vitamina K, ela está nas verduras verdes escuras, entendeu? Até, às vezes, o efeito do remédio muda dependendo da alimentação da pessoa, das medicações que a gente usa no dia a dia. O efeito do anticoagulante muda dependendo do hábito alimentar. Então, isso é uma coisa que é um problema hoje. Porque as pessoas vão, tomam polivitamínicos aleatoriamente, às vezes sem ter nenhuma necessidade. Às vezes, repõe... Já peguei paciente no consultório dele tomar três polivitamínicos que tinham a mesma coisa. E fazer superdosagem. Já peguei paciente com nível tóxico de vitamina D. Ele tomava um polivitamínico com vitamina que tinha todas e tinha vitamina D, inclusive. Que pode ficar intoxicado, lógico. Pode. E tomando mais um tanto de vitamina D toda semana lá. E você fala, ah, o médico passou? Não, não passou. Ou então, o médico passou. Mas você falou para o médico, quando ele te prescreveu, que você estava tomando já esse, 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 esse. Aí é uma outra coisa que os pacientes, às vezes, não fazem. Vai na consulta médica. Se não lembra todos os remédios que toma, leva os remédios. Leva as receitas. Eu só sei. Leva o nome de tudo. Tudo que eu falo. Tem que levar, porque a gente, às vezes, esquece de falar. E, às vezes, você está usando duas vezes a mesma coisa. Não só de vitamina, de medicação mesmo. Às vezes, tem um nome diferente. Daí, a hora que ele te passou, ele passou um nome fantasia a outro. Você não lembrou na hora, não falou. Às vezes, você acaba tomando dois ou três medicamentos, que é a mesma coisa. E a mesma coisa, às vezes, faz mal ainda para o corpo. Toma dose acima do que a gente precisa, né? Às vezes, toma dose tóxica até da medicação, da vitamina e tudo. E, assim, lembrar que melhor do que a gente repor vitamina é a gente se alimentar bem. Pode ser que mesmo a gente se alimentando, em alguns casos, precisa de suplementar. Sabendo dosar bem o prato, você está com todas as vitaminas do prato. Todos os dias. A alimentação balanceada, variada, né? Isso. Na dúvida, buscar a orientação do nutricionista, do nutrólogo, para ajudar, né? Se tem. E aí, assim, quando a gente tem um paciente que ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhum fator de risco, ele está fazendo déficit de vitamina e pode acontecer, aí a gente tem que ver o que está de errado, né? Será que realmente não tem nada? Vou dar um exemplo de paciente do consultório. O paciente veio com uma osteoperose, paciente super jovem. Nossa! E déficit de vitamina. O paciente tinha uma doença celíaca e não sabia. E aí, fazia déficit de absorção. Então, não é comum da gente ver, né? Paciente que não tenha problema de saúde, de repente, não tem absorção das vitaminas. Por isso que a gente tem que sempre procurar orientação no profissional de saúde. Para ver se realmente tem. Se realmente tem, depois não resolveu, voltou a ter, que é... Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Será que não tem alguma outra coisa? Será que não tem uma doença super baixa? Disse tudo, né? Subjacente. Às vezes tem. Então, a gente tem que ponderar. Tem que individualizar. Tem paciente que, às vezes, tem que fazer uma dieta que tem uma restrição de proteína, por exemplo. Que não pode ter o excesso ali, né? Por exemplo, doença do fígado. Então, o paciente que tem doença do fígado, dependendo do tipo de proteína que ele vai ingerir, ele pode desencadear a encefalopatia, se for em excesso, né? Então, tem que ser uma coisa que seja balanceada e que seja saudável. Eu vou te deixar à vontade para você concluir o nosso assunto, que foi bastante interessante. Eu gostei. Então, assim, gente, é aquilo. A gente não pode se deixar levar pelo que está na moda, assim, né? Tomar muito cuidado. Modismo. Modismo. Então, a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, se você acha, ah, estou tendo muito cansaço, estou tendo algum sintoma, que acredito que possa ser por um problema, um déficit de vitamina, procura um médico. Faz ali a dosagem dos exames, faz as dosagens das vitaminas que forem necessárias para você. A gente tem as dosagens ali por faixa etária, o que precisa, o que não precisa, pelo tipo de problema de saúde que tem ou que não tem. E aí, um profissional da confiança que você tenha, que ele vá te prescrever o que realmente você precisa fazer. E é isso. Muito obrigada por receber a equipe do programa da Tamires mais uma vez. Você é um amor, sabe? Te quero muito bem. Muito obrigada mesmo. E lembranças para a família. Obrigada, obrigada pelo convite, né? Por estar podendo, assim, compartilhar um pouco mais disso, que é uma coisa que a gente vê cada dia com mais frequência e que vai ser um problema dentro em breve. Já está sendo um problema, a gente vê já repercussões disso no nosso consultório, no dia a dia, né? Até com pessoas da nossa própria família. E que vem crescendo muito a níveis alarmantes aí. A automedicação, né? O uso aí dessas soluções milagrosas, né? Que com a facilidade da internet, com a facilidade da informação, nem toda informação tem qualidade. E isso é uma coisa que é difícil de discernimento. Então, obrigado por esse espaço para a gente estar falando de informações de qualidade, informações reais aí para a população. Sempre junto com vocês, sempre vamos deixar aí. No que cabe a nós, nós estaremos procurando sempre profissionais para levar informações importantes para todos vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar! Hoje no programa da Tamiris, nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só Delicioso, com bastante legumes, é o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Aqui eu já coloquei óleo Mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né? Para fritar aqui o alho e a cebola Quando a cebola estiver assim fritinha, não precisa caramelizar ela Não precisa ficar escura Agora eu vou colocar o alho Você coloca a quantidade que você quiser Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar duas xícaras de arroz Agora Eu vou colocar Brócolis E também a couve-flor Cenoura Você corta ela bem miudinha Porque a cenoura demora para cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso Tem legumes aqui que cozinham bem rapidinho Mas isso eu não quero dizer Porque você está colocando um pouquinho Porque não precisa Eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim Aqui é o chuchu e abobrinha Vamos colocar um pouquinho de milho Você pode colocar ervilha se você quiser Aqui eu vou colocar tomate sem semente Você pode colocar sem pele e sem semente também Sem problema nenhum E agora nós vamos colocar Água Preparada Nesse arroz Aqui já tem o sal e tudo Você saboriza a sua água Do jeito que você quiser Nós vamos deixar aqui agora Porque vai cozinhar Já tem a água, tá tudo certinho Bom, pessoal, agora Vamos ver aqui o nosso arroz Olha só Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura Nesse arroz Tem água ainda Mas eu preciso que cozinhe esses ovos Tá? Falar nisso Eu vou colocar um queijinho aqui também Esse arroz Vai ficar mais completo ainda Mais proteína Agora é aguardar Para que o ovo se passe Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui Agora vai para o refratário E mostro para vocês A nossa culinária está concluída Eu vou experimentar Eu estava até comentando aqui Que uma carne e um molho junto Vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz Com legumes e queijo E daí você coloca o ovo Você mexe Daí fica bem Olha os pedacinhos Do... Né? Umas partes dos ovos aqui E fica bem saboroso Eu amo assim Isso aqui já para mim Está completinho Então vamos experimentar Hum Esse queijo Deu um sabor assim Super especial nesse arroz Pode fazer em casa Se você gosta de arroz assim E o pessoal vai te agradecer É muito gostoso Eu agradeço O carinho e a atenção de vocês Para mais uma culinária Do programa da Tamires Não esqueçam Lá no Youtube Curtir os nossos trabalhos Inscrevam-se Né? E lembrando que nós estamos Lá no Facebook também